A BR Fotônicas é uma empresa focada em promover a convergência fotônica-microeletrônica por meio da construção de transmissores óticos de alta velocidade. Então, o nosso grande objetivo é construir dispositivos que habilitem uma infraestrutura de telecomunicações capaz de converter todos os dados gerados para fibras óticas e transmitir esses dados em longas e curtas distâncias que nos habilitem a continuar realizando esse crescimento da conectividade e da interatividade em nossa sociedade. O surgimento da BR Fotônicas se deu através de um investimento em um grupo de pesquisa que ocorreu dentro do CPQD, em Campinas, e com a evolução desse grupo e a experiência em transferir produtos num outro segmento, que era o segmento de sistemas óticos, nos fez crescer o know-how e crescer o sentimento de empreendedorismo dentro do nosso time. Então, esse surgimento se deu pela vontade de pessoas dentro de um grupo de pesquisa e desenvolvimento, pelo apoio do CPQD e pelo apoio de um agente externo, que é o nosso investidor americano, Jigpik, que está lá na Bolsa de Nova York, que compraram o nosso plano de negócios e disseram Pessoal, vocês são bons, têm uma boa visão, estão endereçando um problema de alto valor agregado, vamos investir conjuntamente. Então, se deu uma joint venture entre o CPQD e a Gigoptics, onde foi iniciada a empresa dois anos e meio atrás. O programa PIP, na BR Photonics, ele tem não uma importância de formação da empresa, mas sim de possibilitar a empresa olhar para avanços tecnológicos de alto risco e de grande valor agregado. Então, ao mesmo tempo que nós estamos focados em um plano de negócios de curto, médio prazo, o projeto PIP nos possibilita olhar para um longo prazo, para o que seria um longo prazo, transformar num médio prazo. E isso é de grande valia para empresas como a nossa, pois nos dá um diferencial competitivo, onde se não existissem ferramentas como o projeto PIP, nós não teríamos como realizar. Na região de Campinas, com o Unicamp, o CPQD e o estado de São Paulo como um todo, é um estado brasileiro e uma região específica em Campinas que vem investindo em comunicações ópticas há mais de 30 anos, informando gente. A Unicamp teve o primeiro projeto de laser do Brasil, o CPQD puxou a primeira fibra com baixa perda no Brasil, e isso forma massa crítica. E nós, que chegamos numa geração depois, 20, 25 anos, depois do começo de todo esse processo, nos anos 70, dentro da Unicamp e do CPQD, nos beneficiamos de ter acesso a pessoas altamente qualificadas, a um ambiente que já tem histórico de desenvolvimento naquela área, e podemos aí, com a nossa juventude, com a nossa vontade, olhando para todo esse conjunto de oportunidades, colocar um olhar empreendedor e tentar descobrir, puxa, por que a gente tem tudo isso aqui? Por que a gente não leva tudo isso para o mundo? Eu acredito que o nosso produto tem um grande potencial para o mercado brasileiro, que pode se realizar em alguns anos, mas não sustenta um plano de negócio. Então eu vejo o Brasil como mais um importante cliente, mas não como o cliente que vai suportar o crescimento de faturamento que nós esperamos na companhia. E isso é um fato muito importante. Porque quando a gente quebra esse paradigma de querer viver com o mercado interno, você sai do paradigma de querer viver de incentivo e de protecionismo. e passa a viver um paradigma de que eu tenho que ter um produto igual ou melhor, ou com preço igual ou melhor do que se tem lá fora. E quando você sai desse paradigma de querer viver de mercado interno e de incentivos para conseguir vender seu produto, você muda a forma de pensar e de encarar como levar seu produto para o mercado. Não estou nunca dizendo que o mercado interno não é importante, mas para ser bom para o Brasil, tem que ser bom lá para fora. Hoje ainda não temos clientes aqui, mas esperamos que com a evolução dos transmissores ópticos e com esse desenvolvimento de estado da arte que nós estamos realizando, um disso vai chegar mais na indústria de volume. Nesse momento vão se estabelecer empresas no Brasil que vão consumir os nossos produtos ou até as atuais. Mas nós não podemos depender que isso aconteça para tocar o plano de negócios da empresa. Então, por enquanto, nosso plano é focar no mundo, vender para quem precisa.